A aldeia Taquari, no município de Eldorado, região do Vale do Ribeira, aqui em São Paulo, recebe uma das maiores mobilizações do povo Guarani no Brasil, a Assembleia Geral da Comissão Guarani Uvarupá, que começou no domingo e vai até sábado, é a nona edição do evento. E para falar sobre essa Assembleia, a gente convidou aqui o Quaraão Sandro da Silva, coordenador da Comissão Guarani Uvarupá. Tudo bem, Paraão? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia. É um especial, assim, estar participando desse programa aqui, para falar um pouco dessa Assembleia que está acontecendo. É a maior mobilização que sempre acontece durante esses três anos para tentar se conversar, a contar o que a gente está trabalhando nessa Assembleia. Muito bem. Quaraão, vamos começar aqui a ensinar as pessoas que estão acompanhando a gente aqui pela Rádio Brasil Atual, pela TVT, o significado das palavras, inicialmente, né? Vamos começar pelo seu nome, né? Quaraão, Sandro da Silva, mas o Quaraão, o que significa? O nome Quaraão, na cultura Guarani, ela traz desde antigamente, quando a gente recebe o nome através do pajé, que é o Quaraão, que a gente chama em Guarani. Então, significa, tipo, simples, assim, que a gente pode falar, contar a vocês, ouvintes também, que estão assistindo também, que ela é significado, simples do sol, né? Significado do sol. E, na linguagem dos Caraí, significa Nyamandu, Nyamandu Miri. Muito bem. Agora... E a gente ganha esse batismo... A gente ganha esse batismo dentro da casa tradicional, que é a UPI, que ela é feita, todo o trabalho, todo o processo, para que a gente pode estar recebendo esse nome na aldeia e também para que a gente possa ser chamado pelos povos guaraninos. Bem, agora eu queria que você falasse sobre Uvirupá, Comissão Guarani Uvirupá. O que que significa Uvirupá e também a missão dessa comissão? Qual que é? Essa comissão, que a Uvirupá, ela significa muito, muita coisa para nós, muito que abrange todo o território brasileiro. A Uvirupá, para nós, significa muito, porque ela já vem desde do passado, que ela traz significado de maior, assim, a Uvirupá. A Uvir, para nós, é terra, território, né? O território que a gente está sempre na luta para conseguir o nosso espaço. Então, a missão, para nós, que ela traz uma missão de... para que nós, povos guarani, conseguíssemos, assim, ter o nosso próprio território e que o povo guarani esteja nesse local de trabalhos, né? Para que a gente continue mostrando nossa cultura também nessa Uvirupá. Uvirupá é o território que sempre a gente fala para o povo guarani, não indígenas também, que possam entender a nossa luta. Muito bem. Enquanto a gente está conversando aqui, eu sei que você mandou fotos aqui para a nossa querida Terlânia, e a gente vai conversar aqui, vai mostrar as imagens exatamente dessa Assembleia Geral da Comissão Guarani Uvirupá. Então, quem está no YouTube, quem está na TVT, vai poder ver. E a gente está aqui no rádio também, mas vamos lá, vamos falar aqui. Eu vi essas fotos, é impressionante, né? Muita gente. Vocês estavam esperando aí 800 lideranças. É muita gente que está reunida. De que locais são exatamente? De que cidades ou estados? Ou de outro país? Enfim, quem é que está reunido aí? Quais são essas lideranças? Guarani, de que locais são? As lideranças hoje estão presentes aqui de várias localizações, localidades entre sul e sudeste do país. Então, do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Hoje a gente tem mais um estado que é o estado do Pará, que lá também existe o povo Guarani, que está sempre em lutas também, que precisam dessa comissão Guarupá, que ela está sempre em movimentos, né? Então, as lideranças de mais de... Chegou perto de 800 pessoas, tanto as lideranças da base e as lideranças jovens hoje que estão acompanhando esse movimento. Que ela traz muito movimento, não só dessa assembleia, tanto nas lutas que acontecem do dia a dia, tanto quando acontecem também em outros movimentos que a gente está acompanhando nesse sentido. Agora, é bem interessante o que você está falando, né, Pará? Porque eu não imaginava, por exemplo, que tinha Guarani lá no Pará. Enfim, o pessoal que saiu daqui foi para lá. Fala um pouco dessa mobilização dos Guarani pelos estados. É uma coisa bastante curiosa, acho que você acabou de falar. É uma mobilização que ela é desde que os antepassados mais velhos sempre fazem esses trabalhos de movimento, mobilização que continua até hoje, até nesse momento que a gente está trazendo trabalhos bonitos, a gente está sempre em movimento. na questão desse povo que está lá, é recente que a gente está acompanhando, mas nesse processo aí de território que sempre o povo Guarani, desde os mais velhos até hoje, os mais novos, que estão seguindo esse caminho para não perder esse sentido de não, tipo, ela não perder as lutas, o nosso direito que está sendo tirado pelo governo, né, hoje, qualquer governo, ela está sempre tirando o que é nosso hoje, né, o nosso direito indígena de todo o povo, né, que não é só do povo Guarani. Exatamente. Vou aproveitar já esse gancho, você falando de governo, vamos falar aqui do governo Bolsonaro, e também das pautas, né, dos temas que vocês estão discutindo aí durante essa semana, aí na região do Vale do Ribeira, aqui em São Paulo. Quais são os temas principais que vocês, enfim, estão colocando para a discussão? Paralí. Falando sobre um pouco de temas, temas que foram elaborados nas pautas, que a gente coloca, falando sobre a conjuntura política também, né, que hoje está existindo muitas coisas hoje, né, que até o povo Guarani, o povo que hoje está presente, não tem esse reconhecimento específico no momento, mas hoje, nessa pauta, ela vai falar um pouco da, do povo Guarani, né, que ela traz um sentimento muito elaborado, juntamente com as assessorias, colocando que é importância na reunião, na assembleia, ser discutido, né, que traz a fala dos caraí, tiramões, né, que a gente chama com respeito os mais velhos, né, que traz as coisas boas para, tanto para mim, que é um coordenador que faz a frente, né, um jovem que está tentando mostrar para os mais jovens de hoje que está vindo para seguir esse trabalho nessa comissão, né. Quer dizer, vocês, e quais são os temas? Tem, enfim, uma preocupação em relação à saúde, enfim, em relação também à questão de como as aldeias estão sendo prejudicadas por conta das políticas, eu queria que você falasse, assim, qual que é, quais são os principais problemas que os Guarani hoje enfrentam? A questão mais problemática que a gente está enfrentando hoje é a questão territorial, que hoje o povo Guarani não tem o seu próprio território para que elas tenham a sua própria, né, como trabalhar. E, em outros casos, também tem a educação, a saúde e está muito precário também, que tem algumas aldeias que estão precisando muito desse apoio, né, na questão da saúde que é mais problemática também, no sentido que a gente está falando as quatro temas, né, que ela tem o bom, assim, para nós acompanhar. Entendi. Para, por exemplo, você pertence a qual aldeia, né, onde você mora, e o que que está sendo feito exatamente para poder, enfim, ter uma subsistência boa para vocês. Eu queria saber se vocês estão plantando, se tem condições de plantar, o que que vocês plantam, como é que está essa questão, e também eu queria que você falasse, você falou várias vezes dos mais velhos, né, dos caras aí mais velhos, os indígenas que passam esse saber para vocês, e é uma assembleia que mistura todas as idades, não é isso? Enfim, numa comunhão. Eu queria, então, que você falasse sobre esses aspectos. Falando sobre esse aspecto também, falando um pouco da minha aldeia, que está fazendo essa pergunta assim, meio que pessoal, eu moro no Rio Grande do Sul, na aldeia Gengibre, no município de Valseco, e que ela pertence à mesma TI Guarita, mas tem duas etnias existentes lá naquela TI, que é Caigão. Então, nessa, nesse território que é demarcado já, ela tem oito mil hectares que pertencem ao povo Guarani. Então, nesse local, nesse território, eu tenho um pajé, um caraí, que sempre tentando manter essa cultura que está viva, mas que ela está sempre no sentido assim, que eu falo, que nós estamos tentando manter a nossa própria cultura, né? que, então, nessa localização, ela tem bastante território que a gente está tentando desenvolver vários projetos, já que a gente está tentando na nossa aldeia. então, tem vários plantios de, de, que a gente está na cultura mesmo, né? Que a gente tem na questão de rabati, né? Que é o milho tradicional que a gente tem, a batata doce que a gente tem, tem várias espécies de batatas, né? Doces que a gente está plantando naquele local. Interessante, né, Quara? Pensando, falando de Guarani, a gente lembra dos Guarani Kaiowá, e eu estive lá durante alguns, um tempo, há muitos anos, e a gente percebeu que existem, os Guarani Kaiowá estão em beira de estrada, né? E não tem essa oportunidade que vocês têm, por exemplo, de plantar. Então, ela está uma cacique, sempre lembro da cacique Damiana, ela sempre pedindo, né, para a gente, para as pessoas que chegassem, eu quero comer mandioca, eu quero comer comida, e elas estavam, eles estavam ali recebendo cesta básica na beira da estrada, as crianças sendo atropeladas, os idosos sendo pulverizados por agrotóxicos, é realmente um drama. Então, nem todos os Guarani, não é isso, tem essa chance, como você tem na sua aldeia, de plantar o próprio alimento, né, esse é um drama, por isso que você falou já dessa questão da demarcação, é muito importante, não é isso? Devolver a terra para os indígenas. Essa discussão também está sendo feita aí, junto aos Guarani, nessa Assembleia Geral? na Assembleia está discutindo várias questões, né, tanto a maior parte das discussões é a questão de terras, territórios, que hoje, como no primeiro momento falei, que o povo Guarani, tanto o povo Caiova também, que é um povo Guarani também, que é um povo que mais sofre, sofre, né, na questão territorial, que moram em beiras das estradas, tentando o seu pedacinho, mínimos pedacinhos de terras para tentar sobreviver para futuros também, que estão vindos, as crianças, os jovens, que sempre a gente está lutando para isso, né, na questão, hoje na Assembleia, a maior preocupação é essa questão que está discutindo. Exato, e também, além, vocês estão discutindo tudo isso, mas sempre com canto, com dança, com troca de sementes, mas isso, a importância também dessa parte, né, também, espiritual e cultural, né, é importante estar junto, né? Isso, a gente está sempre com jovens que, a gente chama de Chondaro, Chondaro que não descansa nenhum momento para tentar atender as pessoas que estão aqui, a gente está como visitantes do local, mas a gente está sempre tentando acompanhar eles para tentar mostrar que o povo guarani tem forças, tem forças para seguir esse trabalho. E vocês também vão eleger aí os novos coordenadores e coordenadoras dessa organização da comissão? A maior, essa assembleia acontece em cada três anos para nós tentar trazer os novos coordenadores que vão dar sequência desse trabalho na comissão. Eu estou na última gestão até sexta-feira para para tentar fazer o possível para ter mais coordenadores e falar, conversar com algumas pessoas também que tentam dar a sequência maior, sequência que eles possam mostrar ao povo guarani que existe com maior força aqui. então na assembleia sempre quando acontece na assembleia para tentar eleger novos coordenadores tanto estadual, regional e até não de que faz toda essa sequência de organização e toda articulação também junto com os mais velhos a gente não trabalha com a própria pessoa dentro da localização na localidade da tecoá muito bem Guaraã a gente já está no finalzinho aqui da entrevista quero te agradecer muito aqui a tua participação que você volte sempre aqui no Jornal Brasil Atual a gente enfim do jornal é muito solidário toda a luta dos povos indígenas aqui do Brasil sinta-se bastante à vontade aqui viu para muitíssimo obrigada se você quiser falar algo mais esteja à vontade só para esse finalzinho aqui de despedida ok assim só para falar um pouquinho mais sobre mim sou estudante da universidade estudante formado em licenciatura artes e linguagens né que faz parte da cultura trabalho também na minha aldeia como liderança cacique jovem e professor da aldeia e eu trabalho nessa questão cultural mesmo dentro da minha PI então primeiro momento sempre agradeço a mídia também que está sempre nos apoiando também nessa questão e agradecendo também a eu me esqueci o nome quem o nome o seu nome o meu nome meu nome é Marilu Marilu meu nome Marilu agradecendo a você também né que fez as entrevistas para conhecer um pouco do nosso trabalho que sempre é um que abrange todo território brasileiro que sempre a gente está em trabalho agradecendo a Marilu pela entrevista e espero que talvez faça já um breve convite para conhecer a nossa assembleia que está em movimento conhecer mais a realidade e hoje o povo de Juruá que é o povo não indígena só reconhece pela escrita e também pelas imagens também e espero que talvez a mídia venha aqui nesse local para tentar conhecer mais um pouco do povo guarani então é um é uma breve né que um pouco do que a gente pode estar repassando para vocês agradeço a Gudile obrigado a Gudile muito obrigada eu que agradeço viu cara muitíssimo obrigada e até uma próxima oportunidade vamos ver se a gente consegue né enviar algum repórter para ir né justamente eu estou aqui enfim em home office né mas tem os repórteres nossos mas a gente consegue enviar alguma reportagem aí no local né enfim é isso que a gente pode dizer né muito obrigada um forte abraço e uma boa assembleia para vocês um beijo obrigado falamos aqui com o paraãe Sandro da Silva coordenador da comissão Guarani Iverupá aqui você ouve as notícias que os outros não dão no palco não dão vê que as notícias